Abriá-las O teu cabelo não pega mulata, porque é mulata na boca Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor Muita morena, morena, morena que me faz ter a lua cheia Que tanto brilha, não brilha tanto quanto o teu olhar Um perro apaixonado, que vivia só cantando Por causa de uma cor a vida acabou chorando, acabou chorando Mamãe, mamãe, mamãe eu quero, mamãe, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, não dou, dá a chupeta, não dou Dá a chupeta pro bebê nosso olhar E é, nós temos banana Banana pra dar e vender Banana menina, tem vitamina Banda oliva que faz crescer Ô jardineira, que estás tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho Teu doce os filhos e depois morreu Ei, jardineira Vem, meu amor Não fique triste que este mundo é tão teu Tu és muito mais bonita que a canela que morreu Ai, ala, ô, 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 ô Mas que calor, ô, 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 ô Atravessando o verde é pro de Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Ah, ô, 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 ô Com bandeira ou sem bandeira Ei, 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 eu brinco Com dinheiro ou sem dinheiro Ei, 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 eu brinco Com bandeira ou sem bandeira Ei, 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 eu brinco Com dinheiro ou sem dinheiro Ei, 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 eu brinco As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até me afogar Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, Gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, Gostar de alguém Vará, fará, vará, vará Melhor não gostar no ar Vará, 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 vará Melhor não gostar no ar Ei! Você aí! Me dá um dinheiro aí! Me dá um dinheiro aí! Ei! Você aí! Me dá um dinheiro aí! Me dá um dinheiro aí!